Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vou falar sobre três coisas, tá? A primeira é o coração. O coração a gente foi feito pra amar. Sabe, quando você casa, tem um filho, aí essa mulher te manda, aí você começou a odiar ela. Então, é tipo isso. Aí a mente, a mente é assim, a mente ela tá pegando tudo que eu tô falando e colocando aqui na minha boca. Essas palavras que eu tô falando, ela tá pegando tudo na caixinha e colocando na minha boca pra mim falar. E a outra, quando tem alguma coisa errada com o seu olho, quando doer o olho, faz acupuntura, pra saber o que que é, tá? Gente, amo vocês. Tchau. Mas deixa o like, se vocês deixarem o like, se inscrever no canal, até chegar em 100 mil likes. Eu vou amar vocês de coração, sério. Eu amo vocês, galerinha.